Hoje desejamos falar sobre a reticência daqueles em posição de poder a renunciar, às suas posições, mesmo quando confrontados pelo desejo das massas do povo que eles pensam que governam. Vocês ficam cientes desses protestos pelas suas redes sociais e fontes alternativas de notícia, apesar de que ainda há mínimos preciosos sobre elas em seus jornais ou em suas redes de televisão. Por si mesmos, nós pedimos que vocês combinem todos os relatos que vocês veem em um quadro mais completo que vocês conseguirem. Vocês ficarão cientes que, de fato, este é um movimento enorme e que isto não escapou da atenção daqueles que os controlariam por detrás de portas fechadas. A nossa mensagem de hoje é dupla. Primeiro nós queremos salientar para os homens por trás da cortina que esta é uma força que está se tornando tão grande que eles não têm possibilidade de controlá-la. Deter o curso em uma localidade não deterá o próprio curso. Segundo, para aqueles de vocês que apoiam e oram pelo sucesso do que está acontecendo, nós salientaríamos o acompanhamento. Mesmo vocês sendo a grande maioria, vocês podem arcar com os imensos recursos que você tem dado aos seus governos. Isto não é desejável. Vocês podem irão alcançar suas metas pacificamente se assim escolherem. Suas ações pacíficas com toda certeza revelarão cada violação do comportamento pacífico por aqueles que ficam no seu caminho na pior luz possível. Algo de que eles também estão cientes. Esta é a razão de eles algumas vezes inserirem agentes nas suas próprias manifestações para induzir violência. Estejam atentos a essas táticas e exponham-nas sempre que as perceberem. Para aqueles que não estão diretamente envolvidos, e nós desejamos que pudesse ser cada um e todos vocês, por favor, apoiem o sucesso pacífico e amoroso com cada batida de seus corações. Nós garantimos que se não fosse tudo o que acontece, isso seria suficiente para garantir o resultado. Apesar disso, enviem amor incondicional a todos os envolvidos. Nós enfatizamos incondicional e todos os envolvidos. Não há ninguém envolvido em um dos lados dessas situações que não seja um filho divino do universo, independente de suas crenças ou ações. Portanto, que suas orações sejam por todos. Talvez, que suas orações sejam pelo maravilhoso novo mundo que vocês e eles estão criando. Peçam apoio de algum de nós ou de todos nós e com toda certeza vocês o terão. Nós temos em nossos corações amor e admiração por toda a alma querida que se posicionou na Terra nesta época. São vocês a nova Terra. Estejam seguros, bem e em paz. Bom dia, queridos amigos. Miguel Tchau. Tchau. Tchau.